Uma feira em Brasília mostra como a inclusão social pode gerar emprego e renda. São novos produtos e experiências bem-sucedidas para melhorar a qualidade de vida de portadores de necessidades especiais. Eles gostam de praticar esportes e demonstram que as limitações não impedem que se divirtam. Essa capacidade eles também têm para o trabalho, mas ainda esbarram no preconceito e na falta de acessibilidade e de adaptações das empresas. Angela Maria tem 44 anos e só conseguiu o primeiro emprego aos 39, como operadora de telemarketing. Ela se preparou para trabalhar como operadora de microcomputador, secretária-geral, gestão empresarial e artesanato. Mesmo assim, tinha dificuldade de conseguir emprego. Eles preferem o deficiente leve, aquela deficiência que não requer mudança no seu local de serviço, adequação à estrutura física do local. No seu caso, exigia adequação? Ela tem que existir, que é banheiro acessível, rampa, tudo acessível para que eu possa chegar e atuar na minha ação de trabalho. Simone é outro exemplo de perseverança. É formada em administração de empresas e com toda a qualificação, trabalha como vendedora autônoma. Ela tem apenas 10% da visão e sofre de acromatopsia. Enxerga tudo em preto e branco. No nível superior, eu trabalhei numa vaga para ensino médio, para nível médio. Então, em função da deficiência, o pessoal acha que às vezes a gente não é tão competente quanto a gente tem condições de executar as atividades. Pauta adaptação, né? As pessoas às vezes não têm entendimento de que é necessário fazer determinadas coisas simples que vão dar um resultado grande na prática, em benefício da própria empresa, inclusive. Simone e Ângela estão mostrando sua capacidade de trabalho nesta Feira de Oportunidades de Geração de Trabalho, Emprego e Renda, em Brasília. Aqui, alguns setores produtivos estão procurando pessoas com deficiência em busca de emprego, para cumprir com a lei federal que, desde 1991, fixa a cota mínima de pessoas deficientes a serem contratadas por empresas com 100 ou mais empregados. É o caso da construção civil, onde pessoas com qualquer limitação física podem trabalhar em escritórios e até nos canteiros de obras, em setores como almoxarifado, pintura e revestimento cerâmico. Nesse feirão, estão trabalhando da seguinte forma. A pessoa faz o cadastro, após o cadastro, as nossas empresas associadas entram em contato, marcam entrevista, e ela sendo contratada, após um mês, ela passa por uma capacitação, uma parceria entre o Sinduscom e o Senai. Ela é capacitada para o mercado da construção civil, ou seja, a gente não exige experiência alguma.